Hoje vamos falar sobre o método Pomodoro, o método que salvou a minha vida, porque, não sei se você era como eu, eu tinha dificuldade de concentração, não sabia o tempo ideal de cada disciplina, às vezes estudava, e estudava muito tempo e ficava cansado demais, não conseguia continuar estudando, acabava tendo que ter que parar, estudava menos do que podia, porque acabava cansando durante o resto do tempo. Bom, para melhorar seu foco, concentração e resultados no concurso, existe o método Pomodoro, mas aqui a gente não vai ver o método Pomodoro, simplesmente o método em si, porque ele é muito fácil, mas a gente vai entender todo o mecanismo por trás do método para você utilizar ele de forma mais eficiente. Então, mesmo que você conheça o método Pomodoro, isso aqui é um aprofundamento, é algo que eu não vi por aí, então acho que você vai gostar. Bom, primeiramente, só para você, se você nunca viu, o método Pomodoro, ele é amplamente conhecido, cientificamente falando, os resultados deles são muito bons, mas é claro, nem sempre porque a maioria das pessoas tem bons resultados, significa que você também vai ter. Mas aqui temos alguns científicos mostrando a eficiência do método. Então, tudo que a gente está falando aqui é baseado na ciência, não é achismo. E agora a gente vai estudar um pouquinho da fisiologia do foco, para você entender como é que funciona organicamente, vamos dizer assim, o foco. E a gente vai falar sobre coisas bem interessantes aqui, eu gosto desse assunto, eu acho que você vai gostar também, porque entendendo isso, você vai ter melhores resultados não só no método Pomodoro, mas no estudo como um todo. Bom, primeiramente, você está vendo essa parte aqui do cérebro, ela fica aqui atrás da testa, essa aí é o córtex pré-frontal. E ele é responsável basicamente pelo foco, tomada de decisão, controle de impulso, então para você não tomar aquelas decisões loucas na vida, é o córtex pré-frontal que dá uma segurada em você. Ele é uma parte fisiológica, ou seja, é um pedacinho do cérebro mesmo que está ali para cuidar de todo esse processamento de foco e concentração. Vamos lá, ele regula a tensão, eu prefiro me distrações, então às vezes está passando um carro aqui, você consegue ter foco porque não está vendo o carro, tem um barulho ou tem uma mosca passando, você consegue ter foco nos estudos porque ele está trabalhando ali. Ele te ajuda também, é uma parte que lida com planejamento, execução de tarefas e gerenciamento de tempo. Então basicamente toda a parte fisiológica da concentração está nessa parte do cérebro. Qual o grande problema? Essa partezinha do cérebro, ela cansa, ela tem fadiga. E quando ela cansa, o que acontece? Você diminui a sua capacidade de concentração, aumenta a sua irritabilidade, você começa a cometer erro, você muitas vezes toma decisões impulsivas também. Então sabe aquele dia que você está muito cansado e estoura com alguém? Geralmente é que você abusou demais aqui do seu córtex pré-frontal. E o método Pomodoro é feito com essa estratégia de você ter mais tempo de estudo sem abusar aqui do córtex pré-frontal. Então você vai conseguir estudar mais horas efetivas de estudo em foco, sem sobrecarregar toda a sua parte fisiológica. Basicamente isso. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a neuroplasticidade do cérebro e vamos conversar com o método Pomodoro. Quando você tem alguma experiência na vida ou quando você está estudando, vamos pegar especificamente no estudo. Você está estudando, é como se o cérebro criasse caminhozinhos, conexões, rotas, ou pegar uma caixinha e conectar com outra caixinha de informação. E fisiologicamente, quimicamente, o cérebro vai se mudando. E essas transmissões são feitas por neurotransmissores. Só que essas redes neurais também podem se sobrecarregar. Então o método Pomodoro é feito por um período a média de 25 minutos, que não seja um tempo que sobrecarrega o seu sistema neural, mas também é um tempo ideal para você manter o foco e ajudar na capacidade. E também a gente tem um estudo em blocos. Você tem 25 minutos aqui, pausa, 25, 25, 25. Esses blocos conectados, eles ajudam essas redes, esses caminhos, se conectar um pouquinho melhor. E a gente tem dois neurotransmissores bem interessantes. A gente tem a dopamina e a noripinefrina, que eu acho difícil de falar. Eu prefiro quando chamo noradrenalina, que é o nome mais popular dele. E o método Pomodoro. Então a gente vai entender um pouquinho como é que funcionam esses neurotransmissores para a gente entender como é que eles caminham com o método Pomodoro a ponto de melhorar o seu desempenho nos estudos. Primeiro vamos falar sobre a dopamina. Famosinha aí, o pessoal fala viciado em dopamina. O que ela faz? Ele é o neurotransmissor que te dá uma sensação de prazer, entre outras coisas, que focando especificamente no estudo. Quando você tem uma sensação de dever cumprido. Então sabe aquela sensação, ah, fiz isso, que legal. Cumprir com o meu dever é aquela sensação de prazer que você tem. É a dopamina sendo liberada no seu cérebro. Então você ter metas de curto prazo ajuda a liberar mais dopamina. Com mais dopamina, mais sensação de prazer, o seu cérebro, isso é positivo, libera mais e você cria um ciclo virtuoso, que a gente diz. Você vai se retroalimentando e melhorando a sua motivação de estudar, porque, ah, está dando certo, estou estudando, oh, que legal, cumpri. E aquilo vai se retroalimentando toda essa sensação de prazer que você vai ter. E a gente tem a norepinefrina. A norepinefrina, ela ajuda no foco. Ele é um neurotransmissor que você utiliza ali quando está fuga, mas também ele ajuda no processo quando você precisa ter um foco um pouquinho mais prolongado. O problema é se você pegar e estudar durante duas horas, sem pausas, além de estar sobrecarregando as suas redes neurais, você está mandando esse neurotransmissor muito e você vai ter essa sensação de sobrecarregar. Então por isso que as pausas são interessantes. Para evitar que a quantidade de norepinefrina não seja alta demais, você canse e sobrecarregue todo o sistema. Bom, o que a gente viu agora? Primeiro a gente viu sobre a importância do córtex pré-frontal para o cérebro, a importância das pausas com os neurotransmissores, a dopamina retroalimentando positivamente, a norepinefrina ajudando no foco, mas ela não pode ser utilizada durante muito tempo, e algumas conexões com o método Pomodoro. Agora a gente vai falar sobre os ritmos circadianos. O que é isso? Está meio na moda, mas é basicamente onde o seu organismo, a sua fisiologia e principalmente o seu cérebro tem a melhor produtividade. Então a gente tem 24 horas e tem horas que a gente está dormindo, tem horas que a gente está em vigília, tem horas que a gente tem picos de energia, tem horas que a gente tem picos de capacidade de processamento. E entender o seu ritmo circadiano. Tem teste na internet, eu até ia botar aqui, mas tem tanto teste. Coloca aí no Google, ritmo circadiano, que você vai achar um teste que vai mostrar o seu. Bom, basicamente a gente tem três tipos. O matutino, que é o meu, que tem maior produtividade antes do meio-dia. O vespertino tem maior produtividade à tarde e à noite. E o intermediário, que tem um pico de energia no meio da manhã, e um pico de energia no início da tarde, que a maioria das pessoas está aqui no intermediário. E para que você precisa entender o seu pico de energia? Vamos supor, eu sou matutino, eu não vou estudar matemática e estatística complexa à noite. Eu vou ter uma certa dificuldade. O que eu vou estudar à noite? Eu vou fazer uma revisão, eu vou fazer um exercício, eu vou fazer coisas que não exigem uma compreensão muito complexa, coisas que não exigem um aprendizado. Eu vou fazer só recapitulações, coisas mais leves. Eu vou estudar uma matéria que eu tenho mais facilidade. Eu não vou estudar uma matéria que eu tenha dificuldade. Então você tem que achar, dentro do seu estudo, utilizando o método Pomodoro, o tempo que você tem o melhor pico para colocar as disciplinas que você tem mais dificuldade, ou que tem maior peso, ou mais complexas, no seu pico de produtividade. Bom, agora que a gente já viu tudo isso, já vimos todo o funcionamento, a neuroplasticidade do cérebro, vamos conversar sobre o método em si. A gente vai ver com um pouco mais de profundidade o método Pomodoro. Primeiro, o Francesco Cirillo, é esse aqui que criou o método Pomodoro, e é tipo esse reloginho aqui, um cronômetro de cozinha que tem, e ele parece um tomate, ele é no formato de tomate, e tomate em italiano é Pomodoro. Então, inspirado nesse reloginho, ele criou um método. E como é que funciona, qual é o objetivo do método? É que você tenha mais foco, mais concentração, aprenda mais, tenha melhores resultados, e não retroalimente com a dopamina ali, mas não sobrecarregue demais todo o seu cérebro, basicamente. Aqui é o método cru, você começa, estuda 25 minutos focado, dá uma pausa de 5 a 10 minutos, estuda mais 25, dá uma pausa de 5 a 10 minutos, mais 25, uma pausa, o ideal é 5, mas pode prolongar por 10, mais 25, uma pausa de 15 a 30 minutos, ou seja, a cada 4 Pomodoro, você dá uma pausa maior aí, para descansar um pouquinho melhor, e depois, essa pausa de 15 a 30 minutos, pode voltar a fazer mais 4 Pomodoro. O método é feito para você, fiz os 25 minutos, dopamina lá em cima, legal, concentração, descansei, voltei, fiz mais 25, dopamina lá em cima, voltei, fiz 25 minutos, dopamina lá em cima, voltei, um descanso maior, para não sobrecarregar tudo. É interessante que você tenha metas, então, em vez de botar aqui, aqui eu vou estudar Direito Constitucional, 25 minutos de Direito Constitucional, o ideal é que você faça, eu vou fazer uns minutinhos de revisão, vou fazer 10 questões, e vou estudar o artigo 1 a 5, é que você tenha algum objetivo. Eu só quero que você tenha cuidado, que às vezes, essas metas aqui, elas fazem um círculo vicioso, o virtuoso é para o bem, o vicioso é para o mal, um ciclo vicioso, que é o quê? Você aqui, ah, eu vou estudar 1 a 5 da Constituição, ah, eu só consegui estudar do 1 a 3, ah, eu sou ruim, eu sou péssimo, aí você não consegue liberar dopamina, muito pelo contrário, você cria um, você não, aquilo não vai te motivar, então tenha cuidado, se estiver acontecendo isso, algumas pessoas nem dão bola, mas se estiver acontecendo isso, não coloque metas específicas, coloque só a 25 minutos de direito de constitucional, e é isso. Os horários, obviamente, você vai botar as disciplinas mais complexas, no seu pico de produtividade. E algumas pessoas gostam de fazer ajustes, no método Pomodoro, eu não utilizava o método com 25 minutos, eu utilizava com 40 minutos, com pausas de 10, algumas pessoas utilizam 50 com pausas de 10, umas 1 hora com pausas de 10, eu já acho uma hora um pouquinho demais, mas cada um conhece o seu organismo. Outras, ah, é 15, eu acho 15 também um pouco menos, um pouco para ter uma concentração ideal. Eu diria no mínimo 25, no máximo 50, entre 25 e 50, eu acho que os ajustes são bem tranquilos, mas cada um conhece o seu corpo, e tudo bem se quiser passar disso. E aqui está o importante que a maioria das pessoas erram, a regra de ouro. A regra de ouro é o seguinte, no momento que você sentar para estudar, você vai ter 25 minutos de pura concentração. O que significa? O seu celular vai estar desligado, ou no modo avião, ou no silencioso, sei lá o que é. Você não vai ter pop-up. Se você estiver no computador, vai fechar todas aquelas mil abas, vai desativar as notificações. E coloque uma folha e uma caneta aqui do lado. Você vai estar estudando. Lembrou? Nossa, eu não comprei papel higiênico. Anota. Comprar papel higiênico. Nossa, eu não marquei o dentista. Marcar dentista. Anota. Não pare o seu estudo. Essas coisas que vêm atrapalhar, porque vai vir, vai anotando para você ter o foco ali, concentrar durante 25 minutos. Acabou os 25 minutos? Liga para o dentista. Faz o que quiser, mas não pare o ciclo. E vamos dizer que você está ali 15 minutos, estudando o direito constitucional, e batem na porta. Olha, o mundo está acabando. Ou sei lá, qualquer coisa. Aí você faz o seguinte. Vai, para, faz o que tem que fazer, ou estourou um cano, volta, e não faz mais 10 minutos para fechar o 25. Você vai zerar, e vai começar de novo do zero, e vai fazer um ciclo completo. É importante você ter isso em mão. Você deve integrar com outras técnicas de estudo. Essa sua sessão de 25, 50 minutos, tem que contemplar revisões, questões de concurso, tudo dentro desse tempo. Questão de concurso anterior, utilizar o método, os outros métodos de estudo, como flashcards, mapas mentais, palácio da memória, autoexplicação, tudo você vai fazer dentro do seu ciclo de Pomodoro. Cuidado com pausas eletrônicas. Eu sei que a gente fica tentado a ficar, durante a pausa, mexendo no celular. Só que isso aí não descansa, mais cansa. Então, se você puder, olha lá umas mensagens, atualiza, vê se tem alguma coisa urgente, deixa de lado, vai dar uma caminhada, toma um cafezinho, toma um chazinho. Tente fazer atividades relaxantes. Nada estressante nessas pausas. E cuidado para o Pomodoro não acabar estressando. Talvez você, ah, não estou conseguindo fazer a quantidade de Pomodoros que eu queria por dia, ou sei lá, meu ciclo de estudo não está adequado, e aquilo estiver, se estiver fazendo mal, não utilize. Ele funciona para a maioria das pessoas. Mas se você ver que não está motivando, não está melhorando a sua concentração, primeiro tenta ajustar, aumentar a pausa, diminuir ou aumentar o tempo de estudo, se não funcionar, aí não utilize. É importante que seja para o bem. Como medir o resultado? Olha, você está ficando mais... Teste aí durante uma semana, que no início é difícil, mas está aumentando a motivação, está mais focado, com menos estresse, está com aquela sensação de dever cumprido, no simulado está tendo melhores resultados, está vendo que está aprendendo melhor, está legal. Não está tão focado, não está com mais estresse, não está com sensação de dever cumprido, está uma confusão, não está funcionando. É assim que você vai medir. Bom, agora eu vou mostrar rapidamente a planilha de estudos que eu tenho que já calcula automaticamente a quantidade de pomodoro. Está aqui a planilha de estudos, que eu tenho, que você coloca aqui, quanto tempo quer estudar, por semana, deixa eu botar aqui, estudar. Bom, nós temos aqui a planilha de estudos, não vou falar sobre ela, só vou mostrar aqui que ela distribui a sua quantidade de estudo num ciclo de estudos por peso da disciplina, quantidade de material para estudar e facilidade que você tem com a disciplina. Aí tem feedback, testes, metas, bem-estar, tudo mais, mas vamos pegar aqui o pomodoro, olha só. Aqui tem um fictício com o concurso da caixa, aí, português eu tenho que estudar seis pomodoro dentro do ciclo, aí você vai estudando português, vai marcando aqui, estudei um ciclo de 25 minutos, olha, agora estou a fim de estudar redação, 25 minutos de redação, agora ética, probabilidade estatística, está aqui, e aqui que é importante, aqui o ciclo, se você vai, a planilha calcula em 25 minutos, se você quiser alterar, você vem aqui nessa célula, que é a J4, e altera, quero ciclo de 50 minutos, aí você arrasta aqui, e pronto, alterou para um ciclo de 50 minutos, está aqui, você já tem automaticamente o pomodoro menor, ah, eu quero que nem eu, eu gostava de ciclos de 40 minutos, você vai aqui na aba PQF, vamos trocar para 40 minutos, e ele refaz automaticamente os pomodoros, daí você vai lá no pomodoró, já mudou para 40 minutos, vou só voltar, deixar 25, para não confundir o povo, que tiver acesso a planilha agora, tá, é, bom, voltando aqui, o que nós, o que a gente viu, né, primeiro a gente viu todo o funcionamento fisiológico do cérebro, vimos o córtex pré-frontal, a importância que ele tem para a concentração, e a importância das pausas, nós vimos ali os neurotransmissores, principalmente a dopamina, alimentando e a noradrenalina, ali você tendo que controlar a quantidade de estudos, para não sobrecarregar, novamente, a importância das pausas, do tempo ideal de estudo, e vimos também ali que você tem que encontrar o seu momento, seu pico de estudo, seu momento de melhor produtividade, com seu ritmo circadiano, depois a gente viu sobre o método Pomodoro, como é que ele criou, a importância dele, qual é a regra de ouro, isso é muito importante você testar, vimos ali que você precisa ter o foco total, e que tem que testar gente, é assim que a gente sabe, vou terminar com a frase aqui, do criador do método, Francesco Cirilo, o tempo é o recurso mais elástico que temos, estica-se para acomodar, o que colocamos dele, mas é finito, e precisa ser gerenciado com sabedoria, utilize com sabedoria, o método Pomodoro, e eu tenho praticamente certeza, que você vai melhorar a sua concentração, foco e resultados, abração e sucesso!